Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano, inicio agora o programa Radar. Nós tivemos muita chuva aqui em São Paulo, algumas partes deve estar chovendo ainda, uma leve garola fora, 19 graus. Hoje é quinta-feira, 11 de 2 de 2021. E agradeço a sua amizade, carinho, participação. Pessoal, Bolsa da China, estou aqui duas semanas, feriado do Ano Novo Lunar. Eu fiz as bolsas da Europa no cenário, assistam lá, fiz bastante coisa bacana. Então eu vou começar fazendo um giro aqui pelo Trading View, observando os gráficos diários. O fluxo para mercados emergentes não tem sinal de topo, máxima atrás de máxima. O Ring, que é atrelado ao ouro, não tem um sinal de estresse, uma leve... Uma cada importante, 1,69, quer dizer, não tem um cenário de aversão ao risco. A gente vê pelo VIX, que fechou em queda também. Mas eu ainda acho que o VIX vai fazer um fundo nessa região. Temos o Bitcoin Highlander, que sobe, sobe, sobe sem parar. Só não pode perder o 43,746, porque se perder e não respeitar esse topo aí, viria na média de 21. Cenário que eu acho provável para os próximos dias. Lembrando que no final de semana o Bitcoin movimenta-se, ele negocia normalmente, 24 por 7. E tem um leve, discreto, velado sinal de topo no petróleo. Aí temos o petróleo Nova Iorque, um sinal razoavelmente importante. Eu explico o porquê. A mínima de ontem, 5808, fechou abaixo. Isso é uma confirmação de topo, mas talvez ainda seja precipitado fazer tal afirmação. Então, temos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa, vezes 2. Um gráfico confuso, não diz muita coisa, abaixo das médias. É só se romper as médias e a máxima da semana para buscar os 983. Aí China, mercado fechado. Vamos para as bolsas norte-americanas. No caso do índice Nasdaq, subiu, passa alguma ideia de cansaço, mas nada significativo. Tem que ter uma barra importante, alguma coisa significativa para que nós entendamos que é um sinal de topo de fato. A mesma coisa, praticamente 3 dojis em sequência aqui no Dow Jones. É algum sinal de cansaço, de certo modo, em alguma medida. A mesma coisa vemos aqui no S&P. Doji enforcado, Doji pernalta hoje. Passa a impressão de uma pausa, alguma coisa do gênero. E o Paulo, comprado na bolsa Guedes, está falando pra caramba aqui. Toda vez que o Guedes abre a boca, ele puxa a bolsa. Ele compra, daí ele vai pra mídia. É tipo o Maia, que vendia. O Maia preferia via de regra operava vendido e o Guedes via de regra opera comprado. Inclusive, ele é processado e condenado. Tudo bem que tem recursos em alguns processos como insider. Apesar de eu achar que ele é um bom ministro, ele tem esse vício. Olha que interessante. O Fed e Harker, se a inflação dispararam em cima de 2%, nos comportaremos muito diferentes. Isso daqui seria sob juros. Paulinho compra a Guedes, abriu a boca, a bolsa puxa mesmo. O EWZ, a ETF brasileira, negociado em Nova York. Uma alta de 0,73. É um cenário bastante confuso, né? Fechou abaixo do 35,10, mas em alta, sobre as médias, um candle vermelho, é uma bagunça total. Falamos do VIX e o DXY demonstrando fraqueza com as médias praticamente cruzadas, levemente cruzadas em modo venda. Temos o IBOV em dólares. Um gráfico mais maluco que o Batman também, como eu coloquei o título hoje do cenário em vídeo. Bastante em definição. Aí a ideia é deixar realmente as pessoas confusas perto do feriado de carnaval, não achem o contrário. Isso aqui não é loucura não, eu coloquei trechos do jogo ontem no vídeo. Como colocou o Hebe aí nos comentários, é B4, Bolsa, Brasil, Balcão e Bola. Deixa eu ver se tem algum comentário neste vídeo aqui que eu não tenha visto, queridos. Quando eu dou o like é porque eu já vi. Eu vi tudo. Teve algum vídeo aqui que tinha um comentário que... Eu não tinha... Eu vi depois, então... Não sei... O Gustavo está falando... Ah, Vivi é linda. Quem é Vivi? Vivi é varejo, será? Ah, foi aqui do César. Olá César, seja sempre bem-vindo. Obrigado pela presença lá. Elet3 e JHSF ele pediu. Então vamos fazer essas duas. Elet3 e JHSF. A Eletrobras ofereceu uma compra de guerrilha. Aqui embaixo. Quando teve aquele lance do presidente sair para... A BR Distribuidor. Então aqui a gente vai marcar a mínima 25,32. Rompeu esse fundo anterior. Ao mesmo tempo, se você me perguntar graficamente o que está sendo desenhado, aqui é um mastro bandeira. Inclusive tem a típica redução de volume na bandeira. Então pode rasgar isso aqui para cima, sim. Porém, entretanto, todavia, nós temos aqui, ó, 29,22, 29,21, 29,15. Se perdeu os 29,15, na minha visão, água no chope. E aí o César pede JHSF3. Uma das minhas ex-esposas na bolsa. Vocês lembram? Quando ela fez esse rompimento falso que eu disse que eu interpretava isso aqui como retângulo, que ela voltaria aos 6,96, ela o fez, veio a 6,99. E esse sinal é tipo eletrobras. É um sinal de fundo. É o arami. Se amanhã o mercado estiver com viés de alta, realmente ela tem tudo para voltar aqui para cima. Caso contrário, se perder a base, ela viria para os 6,50. E aí, vamos observar os comentários aqui do vídeo que eu fiz no horário do almoço. Tércio Plácido, do Santos Neto. Boa tarde, concordo plenamente, meia tanto sofrimento de milhares de famílias. Uma segunda onda de Covid pensar em carnaval. Quem pensa em carnaval e se lamenta, não é sinal, é prova de loucura. E é uma pessoa com problemas, é um sociopata. Alexandre Mendonça, para as vezes o professor te acompanha desde 2017. Seu pragmatismo me representa. Forte abraço. Alexandre Mendonça de Campinas, é uma honra tê-los conosco. Vamos em frente. Renata Santala, para ver nesse professor, eu peguei o trade de 800 pontos no índice. Estou há alguns meses acompanhando o seu trabalho. O seu método funciona muito bem, tanto para a swing trade quanto para a day trade. Obrigado por compartilhar. E o Luiz Otávio acertou o professor Contecedentes, para quem viu, confiou no seu trabalho, nos argumentos de lucro no bolso. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Eu abri o vídeo anterior, vou fazer estudo do Menins, dizendo o seguinte. A gente tem no diário o padrão aqui do chapéu chinês. Só que eu falei para vocês que eu não acreditava na contagem de candles nesse caso, porque tem feriado, tem N coisas aí. Então o padrão do chapéu chinês, ele diz que esse é o candle do meio, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então que amanhã bateria 114, 710. Eu falei que eu não acreditava nisso. Hoje, se o mercado fechasse perto da máxima, praticamente ele anularia esse padrão. Só que ele fechou abaixo dessa linha do chapéu chinês. Então, a possibilidade ainda existe. Essa LTA, eu penso que será testada. E ela que vai determinar se vem realmente aqui embaixo ou se é uma correção para fazer pivô no rompimento de 121, 195. Aí o que eu disse? Eu comecei a gravar o programa, o mercado estava aqui em cima, no 119,800. Aí o que eu falei? Eu falei, olha, tem uma chute instar aqui, rompimento falso, 819,980. Fora da banda, dentro da banda. Isso me leva a crer no teste dos 119 mil pontos ou mesmo, né? O que seria o alvo de fato, 118,800. Então nós acertamos o movimento de mil pontos. Foi abaixo, foi no 118,440. Então eu poderia falar, acertei o movimento de 1.400 pontos. Não, a ideia era vender no 119,800 para sair aqui no 118,800, 118,820. Então foi um movimento de mil pontos. Então isso faz parte da evolução da metodologia Top Traders. Na próxima imersão e no próximo passaporte, este tipo de movimento vai fazer parte do jogo de maneira fechada. Então aproveitem enquanto eu faço isso de maneira aberta. Então para a gente não perder oportunidades, a gente poderia deixar uma parte da grana para fazer esse tipo de giro no intraday e ir pontuando. Essa aqui é a minha ideia. Sobre o fechamento do índice. Apesar do movimento ser forte, teve um volume decrescente. Vejam aqui, é uma alta com redução de volume. Aí até amanhã, pessoal, tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer, mas tem volume decrescente. Porém, entretanto, todavia, é bastante evidente que nós temos aqui um pivô de alta. No rompimento do 119,435. Mas amanhã tem muita água. Dá para pensar no ombro, cabeça, ombro invertido? Talvez. Amanhã, saberemos aí. O mercado tem muita água para rolar até o fechamento. Até o fechamento, até a abertura. Então, realmente, a gente acertou esse movimento intraday. Então, vai fazer parte da próxima imersão, assim como do próximo passaporte. Caro Marcos, boa tarde, professor. Fé, saúde e paz. É isso aí, firmes na luta. Sempre aprendendo na top 3. Eu fico feliz e honrado. Marcos, nunca tinha ouvido falar de chapéu chinês, mas uma para o baú de conhecimento. Com certeza, pensar em carnaval tem algum problema. Forte abraço, fúria, faca na caverna. Quem pensa em carnaval hoje em dia é maluco. Simples assim. João Vinícius, boa tarde, grande Wagner. Ele te chamou de mestre aí. Isso aí é bondade sua. Nós somos traders, guerreiros, juntos na luta. Tem que comer muita farinha para chegar perto do seu nível. Será que o wing vai continuar caindo? A gente partiu do desafio do 117. Ele vai no 115, 114, 700, 119, 119. Aí ele vai e volta, não vai para um lado nem para o outro, João. É um mercado chato. Por isso, dá a nossa ideia de fazer esses giros no intraday. Eu tenho feito algumas simulações aqui. Vocês têm percebido que tem dado certo. Isso vai fazer parte da próxima imersão e do próximo passaporte. Eu acho que assim a gente consegue acompanhar também no dólar, também no milho. Daniel, seja bem-vindo. Filho 7, boa tarde, Wagner. Boa tarde, Daniel. Parabéns pela operação no índice. Obrigado. Desde que a gente começou, a gente acertou todas esses giros no intraday. Seria incrível se o vídeo fosse ao vivo. Será, mas aí vai ser restrito realmente aos alunos. Na semana do desafio do day trade, vai ser ao vivo e gratuito. Aí depois a gente fecha que a gente tem que fazer alguma receita para manter a bola rolando, pessoal. Eu tenho uma equipe grande, tem vários softwares que a gente paga, toda a estrutura. O que a gente procura é mostrar que tem essa capacidade, essa ideia. Atende o público externo que não é pagante no primeiro momento. E depois a gente fecha isso aí para fazer alguma receita. E é assim que a banda toca. Sendo sincero aqui, a gente dá praticamente tudo gratuitamente. De vez em quando tem que fazer uma imersão, fazer um passaporte para que possa manter a bola rolando. Ok? Então, nosso querido amigo Daniel pediu o LocalWeb BTOW e o Ricardo faria a terra. Ele pediu a RAPT, se a coleção abre oportunidade, poder comentar os fundamentos. Fundamentos muito bons, empresa de setor de automóvel, descontadíssima. Pele interessante. Vamos dar uma olhada aí no gráfico. Então, é LocalWeb, né? LWSA3. Esse gráfico está errado, depois eu vou informar a anelógica. LocalWeb. Loca, loca. É aquele típico, né? Ela caiu 4% depois 10% e hoje está recuperando e deixando um Arami. No mundo ideal vai voltar a subir porque tem esse padrão aqui sobre a média. Mas é um padrão muito perfeitinho para o meu gosto. Vamos ver amanhã. Esse gap está com cara de gap de fuga e teve aqui uma nuvem negra. É a nuvem negra versus Arami. Nesse time eu jogo no time do Arami. Não. Eu jogo no time da nuvem negra. Eu acho que não sustenta essa alta. Aí o outro ativo. BTOW, RAPT4. BTOW3. BTOW... Deixa eu tomar um gole do meu Gatorage de limão aqui. BTOW tem um topo duplo, corrompimento falso e um eixo a 81,12. A perda de 81,12 projeta algo perto de 68, mas o difícil aqui é perder. Se amanhã tiver um pregão animado, ela deve voltar aqui para fazer ou um topo triplo, ou corromper isso aqui de vez e voar estourando esse topo duplo. Mas se amanhã começar a descer, a tendência é que ela perca o eixo aqui. Então, muita atenção para o pregão de amanhã. Aí temos a RAPT4. Eu penso que cai mais. Tem uma simetria que remete, no mínimo, aos 13,57 aqui embaixo. Então, eu penso que esse ativo tem potencial para cair bem mais do que o patamar que ela está atualmente. Certo. Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui, se a gente consegue fazer o estudo do milho já. Corne Bovespa. 86,20. Deixa eu ver aqui. CCM. Vamos ver aqui no nosso querido cartesia. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não. Eu acho que tem aqui no Broadcast. 86,20 milho Campinas. CCM H21. Então, a gente tem o milho aqui. Tendência de alta. As bandas de bollinger justapostas. O milho, ele é muito técnico para operar. Por exemplo, hoje dia 11, ele abre aqui às 9, faz um movimento forte, estrela cadente, corrige. Parou agora 17,30, né? Parou agora 17,30, né? Então, eu vou começar a fazer esse estudo aí diariamente. Daí eu vou falar sobre os fundamentos dele e tudo. Ativos fixos. B3, SA3. Não confio nesse martelo. Minha interpretação é de correção na parte baixa do Marobuzu. Aí a gente tem a Ambev. Penso que a Ambev está preparando o mergulho, prancha do pirata. Sambi 11, salta de 1%. Não muda a minha perspectiva de teste de 38,38. Abaixo das médias, LTA perdida. Aí temos Itaúsa. Tenho a visão que haverá um teste 10,44 e Tube 4 a seguir. Entendo que está preparando um mergulho, possivelmente, para fechar esse gap, para preenchê-lo. Nesse caso, o gap puxa o preço como um imã. Idem para Bradesco. Abaixo das médias, abaixo da LTA. Alvo da simetria em A. Aqui nos 24,08 para a próxima semana. BBS 3, papel perdeu tração. Deve buscar novos compradores nos 32,52. O IFNC mostra algum grau de fraqueza. Vai caindo lentamente rumo ao seu alvo em 111.248. Se houver a perda do 111.565, que é a retração de 38,2 entre este fundo e este topo, aumenta fortemente as chances de teste dos 11.248. A seguir, nós temos Vale, também conhecida como Valery. A Vale, de acordo com o nosso gerenciamento de posição, caso tivéssemos uma compra, a mínima de hoje é 94,38. Lembra que eu comentei? Chegar no finalzinho do pregão, estiver abaixo. Lucro no bolso para quem comprou aqui na consolidação de fundo. Então, nós sairíamos, digamos assim, da posição em Vale, se tivéssemos comprados. E a Petrobras ficou em cima do muro. Por que ela ficou em cima do muro? Porque ela nem rompeu o 28,45. Porém, ela ficou levemente abaixo, mas acima das médias. Absolutamente em cima do muro. E aí nós temos a IVVB11. Qual que é o lance da IVVB11? É o My Share do S&P. Porém, entretanto, todavia, mesmo que o S&P caia, se o dólar sobe aqui no Brasil, a IVVB11 não cai. Né? Então, assim, olhando para o gráfico, dá a impressão que vai testar a parte baixa aqui. Mas teria que ter uma queda forte lá fora para sobressair a alta do dólar e poder puxar a IVVB11 para baixo. Tem o DI. Eu comentei para vocês que nas mínimas era uma chance de compra. Fechou em alta. Acertamos esse movimento. O Mininth já fez o estudo. Aí nós temos o IBOV. Fechou abaixo da linha do chapéu chinês. A alta de hoje enfraquece o chapéu chinês. Mas, como fechou abaixo dele, também não o anula. Como eu comentei hoje de manhã, eu acreditava numa redução da alta, mas não na anulação. E aqui fechou cravado no chapéu chinês e nas médias o IBOV. Falando do dólar, eu penso que essa região é propícia mais para uma compra do que uma venda. Entendo que está consolidando aqui para depois subir até o R$5,509. É o que mostra o gráfico diário. No intraday teve um oco invertido. Veio praticamente no alvo aqui em cima. E agora, no finalzinho, o Banco Central tem feito algumas intervenções. Então, o mercado acaba cedendo. Se amanhã abrir e caindo, acho que é a oportunidade de compra. Mesma coisa. Se o índice abrir subindo, eu acho que é a oportunidade de venda. Então, é isso aí. Muita saúde, paz a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Pessoal, confiram o nosso Instagram. A gente está colocando até meme agora. Minha equipe está trabalhando para caramba. É Top Traders Underline. Você que gosta do nosso trabalho, prestigia a gente lá também. Se você quiser também, se achar que vale a pena. Minha equipe colocou o meme da Cogna. Poxa, a página não está disponível. Cara, essas redes sociais também. Você tem que colocar o link todas as vezes que, às vezes, dá erro. Ó, a gente, para vocês terem uma ideia, ó. A gente faz os negócios aqui, dá 100 likes, ó. 172, 113, 262 likes, tal, tal, tal. Eu fiz a... Likes não, visualizações, né? Eu fiz esse trabalho aqui para ter 200, 300 views. Vai dar 2 mil daqui a pouco. Olha o da Cogna quanto já deu. A gente acabou de colocar, deu 500 visualizações. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou colocar os... Aqui, deixa eu ver se dá para ouvir. Eu vou começar os trabalhos aqui. Agradeço a Deus por estar capacitado com saúde física e mental. Pode desenvolver esse trabalho. Deixa eu tirar o... Vou colocar aqui, ó. Ver se a gente ouve, ó. Vai, sua tombada. Tá tombada. Ó, minha equipe... Você acha que bom... Que tombada vai aparecer. Ó, Olson. Vai, sua megera. Vai, sua tombada. Tá tombada. Tá tombada. Você acha que bom... Que tombada vai aparecer. A Cogna, ela é uma tombada, uma megera, você acha que volta. Então, é uma brincadeira que a gente fez aí. Espero que vocês gostem. E eu fiz vários stories aqui. Quando tiver isso daqui, ó. Se vocês puderem ir lá, ir lá, colocar uma pergunta, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho 42 anos. E a nova esposa, quem sabe, em março, mês das noivas. Tô na bolsa desde outubro de 2002. Mercado continua em queda, acho que até os 115 mil pontos. E o brasileiro, professor internacional, vai ser campeão. Conga é 15, acho que vai ser 4. Vamos ver como é que fechou a Cogna hoje. Tá indo lá pros 4 reais. Conga é 4. Tá mais pra Kenga do que Conga. Kanji com o Arroz 2. Acho que ambos deveriam ser proibidos. Melhor jogador depois do Pelé, Zinedine Zidane. Branco ou preto, aqui é Corinthians. Aí tem aqui, a gente falar da teoria de Dow. Só coisa muito bem feita, pessoal, pra apreciação de vocês. Quente ou frio? Eu coloquei frio de gramada e calor de bombinhas. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Acho que tem maldade aqui, mas tudo bem. Quem foram, quais foram os seus mentores? Eduardo Matsura, Ronaldo Nobre, Márcio Noronha e Jesse Livermore. Mô, Mortei todos os tempos. Aqui é o Inter, eu tinha comentado. Isso daqui a gente tem que responder, né? O pessoal quer provocar. Que dia nasceu? Nasci dia 13 de janeiro de 79. Qual projeção com esta alta? Eu acho que você sente 15k na semana que vem. Na verdade, a gente lançou o desafio. Não vai nem pro lado, nem pro outro. Querido amigo Paulo, falando de Banco do Brasil, uns 45 até o final do ano. Quem sabe, aí aqui vem a pergunta. Já operou o Forex? Já operei entre 2011 e 2012. Eu operava pra uma comunidade árabe. Eu operava CFDs de dólar contra real, real contra dólar. Já operou o Forex? Aí perguntou se acha válido. Eu acho válido se tem estratégia de manejo de risco e a grana possa estar lá. Como todo mercado, né? Aí o aluno perguntou sobre milho. A gente tá começando a falar sobre milho, né? Teremos novidades em breve. Bolsa é nova, máxima histórica, final do ano. Eu acredito que sim, acredito mesmo. Acho que ela vai fazer uma correção. Depois ela deslancha e bate a máxima. E tem o meme da Conga aqui. Acompanhe lá, pessoal. Saúde e paz a todos. Valeu!